A Troika pretende reduzir substancialmente o número de autarquias locais. Este desejo não é recente, já o anterior governo tencionava a diminuir a quantidade de freguesias existentes em Portugal. O atual governo, entre setembro do ano passado e janeiro deste ano, através do documento verde da reforma da administração local, pretende modificar uma organização territorial secular. Eu lembro que o diploma refere que há a possibilidade de haver exceção, um caráter de exceção na reclassificação daquilo que é chamado lugar urbano, que são comunidades superiores a 2.000 habitantes, e em face desta reclassificação que se faça, nós queremos que, efetivamente, para além de Seixos de Célio e de Sermonde, que estas quatro freguesias sejam também classificadas como não urbanas. As primeiras duas, porque efetivamente têm um número muito reduzido de população, e estas quatro, porque independentemente de ultrapassarem esse número, correspondem, de facto, a características específicas dessa tal ruralidade. Em Vila Nova de Gaia, assim como em outros pontos do país, a discussão que pretendia ser pública quase não existiu. Em Gaia, apenas duas das 24 freguesias existentes são consideradas não urbanas, ou seja, existe uma desigualdade no tratamento das freguesias. A lei que está a ser proposta dá conta de três níveis de urbanidade. O nível 1 implica a existência de mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, já o nível 3 implica a existência de menos 100. E o ultimátum sugere que, em vez de acabar com freguesias, se opera uma desclassificação das mesmas, porque cada caso é um caso, e deve ser dada atenção ao que têm a dizer os habitantes das zonas em causa. Gaia tem sido um concelho que tem tido um desenvolvimento a duas velocidades, com um litoral muito desenvolvido e um interior a reclamar sempre um grande grau de investimento e de obra. Até onde o ultimátum está disposto a ir, irá com ponderação em função da disponibilidade das autarquias locais em mudar e tornar execuível a proposta. Mas a polémica está acesa e promete não terminar tão cedo. Obrigado.